Salve galera, Douglas Baletinaré com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Hoje é a primeira invasão que a gente vai ter aí no canal, tá galera? Eu levei todos os meus itens lá para o bunker Os dois bunker, bunker B e bunker A Então, o que tem aí se eu for invadido eles não vão levar nada importante, tá? Conclui todas as missões e vamos ver o que vai acontecer agora Olha lá, veja o mapa Eu coloquei uma marca nele Não se esqueça de levar uma mochila, ferramentas e uma boa arma Olha galera, vamos clicar aqui em ok, tá? Opa, matar esse daqui E vamos lá no mapa, só que eu vou fazer umas machadinhas aqui, tá galera? Eu vou fazer umas machadinhas e já volto Estamos de volta aí galera Aí apareceu a nossa primeira base Show de bola Aí ó Player 8486 Vamos dar uma olhada aí na base, tá galera? Ir dirigindo, mas vamos correr já que tem uma energia aqui Eu tô muito empolgado aí, tá galera? Vamos entrar aqui na base dele Aí ó, base de player 8486 5h45 da manhã, 5 graus, tá galera? Ó, o negócio é o seguinte, tá? É minha primeira invasão, tá galera? É, eu não sei nem como é que funciona direito isso daqui, hein? Vamos ver, vamos ver Então manerem aí, tá? Primeira invasão aí do canal, galera Vamos ver, ó Ó, valendo lembrar, tá galera? Que tem o clã aí Do canal Nossa, parece bem Não dá uma olhadinha, nada aqui Beleza Ali, ó Parece ser tipo... É bem pequeno Vamos circular aqui em volta Hum... Eu já vi essa base em algum lugar Vamos quebrar Hum... Aqui, ó Eu vou quebrar aqui Falta ter baú aqui, galera Ah, vamos quebrar aqui Quebra Não tem nada Tem um negócio ali de zumbi, galera Eu não sei como é que funciona ainda Nossa, tem mata aqui dentro, mano Ah, tem mata aqui dentro A casa é bem pequena A rádio não tá montado Tem dois loot Bem, nessa primeira invasão O que interessa É o que tá dentro dos balvos, né, galera? Vai vir zumbi, é? Xiu, o barulho atrai zumbis Vão vir? Vem, vem, vem Vem, vem Vem que eu tô preparado Ah, não veio não Ah, tá fraco Não, não bate não Caramba Caramba Pegou Mato Não quero mato Opa Uma K aqui Uma Glock Outra Glock Sabe de uma coisa, galera? Trouxe um monte de machado Deixa eu guardar essas coisas aqui na moto Porque a gente A gente nem vai usar mais esse machado Olha A gente nem vai usar Deixa eu ver A gente nem vai usar mais esses machados aqui Ainda achando que ia ser pouco, galera Vamos deixar esses itens todos Isso aqui Espera Explu É Opa Deixa isso aí, vai Esse item aqui, ó Por que não dá pra excluir? Nossa, não dá pra excluir itens na base Tudo bem A gente coloca o baú ali, tá? Vamos lá De volta Deixa eu colocar aqui Aqui Pegar esse cutelo A comida A cura E por hora é isso, né? Vamos juntar aqui Agora vai vir zumbi, hein, galera? Olha se eu tivesse quebrado Ué, é só abrir? É, é um calcário Ô, meu pai Agora vem zumbi, hein? Vamos lá Vem, vem, vem Vem que eu tô esperando vocês Ih, tá fraco Não vai vir zumbi, não Tão fraco demais, né? Não tô ouvindo me atacar Tá bom, então Duas carteiras Um martelinho A gente vai levar, claro A gente vai levar, claro Hum... Hum... O calcário deixa Borrachinhas Vou deixar esse martelo aqui Não é... Martelo não é Machadinha Levar isso E essas borrachinhas Certo? Ah, tu tá com fome, é? Tu tá com fome Vamos comer uns sonoritos Eu acredito que seja isso, né, galera? Não vai ter mais nada aqui, vai? Ó, vamos abrir aqui É nenhum item, assim, que vala muito a pena Tá? Eu não sei pra que quebrar a mesa Tem alguma coisa aqui, galera? Dentro dessas baratas aqui? Dentro? Deixa eu ver Hum... Ah, como eu não vi nenhum zumbi Eu não sei o que vem ali Mas não deu pra gente pegar Ah, deve vir madeira Né? Quando quebra, vem a gente tropa madeira Olha lá, não veio nenhum zumbizinho, tá, galera? Pra gente matar A base é isso daqui mesmo A base bem pequenininha aí, né? A base de início de jogo Ele só cresceu ela um pouquinho ali Os itens que veio esses aqui do inventário, tá? A gente conseguiu duas bloques Uma AK Martelo Botelo Certo? Não precisou gastar nenhuma C4 Então, primeira evasão aí Foi show de bola, galera Eu só espero que o camarada lá Não leve muita coisa, né? Porque eu não levei muita coisa dele não, tá? Então, vamos embora, tá? E vamos ver o que acontece Deixa eu colocar aqui primeiro Vamos ver se aumenta algum nível de perigo Vamos sair do mapa? É, galera Já apareceu aqui, ó 24 horas, tá? Ameaça de ataque Você demonstrou que é um dos invasores Se tem mais alguma outra Eu acredito que não tenha mais missão, né? Ela já some a casa Vamos entrar aqui pra ver se eles estão lá E olha como é que tá minha base, galera Tipo, não tem nem nível 2 aqui Tem algumas partes com nível 3 Então... Cara, eu tô ferrado Eles vão quebrar tudo aqui, mano Ai, 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 ai Vamos ver aqui as... Reputação Parte do invasor Lembre do nosso acordo Me dê a minha parte Não estrague a sua reputação E nós vamos te mostrar bases legais O que a gente pode estar dando pra ele, galera? Eu não sei Vamos pegar alguma coisa lá dentro Eu não vou dar uma coisa assim Tipo... Deixa eu ver aqui Primeiro deixa eu guardar esses itens Eu vou dar uns cartãozinhos Esse monte de cartão aqui Que eu não preciso desses cartões Vamos ver aqui se tem alguma coisa Vamos dar um maço de cigarro pra eles Vamos dar dois maços de cigarro Dá um reloginho Um desse Ai, galera Eles vão ganhar itens bem legais aí, hein O que mais eles devem gostar aí, vamos Dá um... Dá um... Dá um trem desse pé aqui Vamos encher eles de itens Tá? Pode ver O meu bão só tá com algumas coisinhas Mas nada a ver, tá? Acho que é isso, tá, galera? Vamos dar esses itens aqui pra eles Ah, tu, tu, tu Não dar nada Vamos colocar aqui Esse aqui Esse aqui Dois maços de cigarro Eu vou te dar também Ó, vou te dar essa machadinha Você vê que eu vou te dar um kit médico Eu não sou ruim Tá vendo, ó Ah, vamos ver Vamos ver Dividir aqui, ó Dá dois desse aqui Será que ele vai ficar legal? Dividir Achou que iam se safar tão facilmente Achou que iam se safar tão facilmente Foi isso que ele disse? Então, galera Eu acho que Eu acho que é isso, né? Não sei se eles ficaram felizes ou não Pelo menos não Não me atacaram Tô em perigo Qualquer momento eles podem me atacar Tá? Tem só Comer aqui Uns negocinhos Só pra ficar sem Então tá, galera Olha como é que tá a base Meu pai amado Espero vocês no próximo vídeo Ou até o próximo ataque, galera Tchau 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 Tchau